Olá, o Estação Cultura dessa terça-feira está começando e hoje a gente vai saber tudo sobre o primeiro festival de monólogos que vai ocorrer aqui na capital e ainda uma mostra coletiva de 14 artistas do Instituto de Artes da URGS. Também uma entrevista com o poeta Júlio César Kunz, que lança livro hoje por aqui e também a música de Angélica Rize e Tony DeLuca e nós começamos com eles. Volto a desejar Estas noites de calor Cheias de paixão Sufocada por um sonho e a saudade Busco um corpo para amar A distância diminui A ansiedade Uma noite de amor Posso me estimular Com música e álcool Mas eu me sinto mais Se somos nosso Sinto tudo irreal Se somos nosso Sinto tudo irreal Sufocada por um sonho e a saudade Sufocada por um sonho e a saudade Busco um corpo para amar A distância diminui A ansiedade Uma noite de amor Uma noite de amor Uma noite de amor Posso me estimular Com música e álcool Uma noite de amor Mas eu me sinto mais Se somos nosso Sinto tudo irreal Se somos nosso Sinto tudo irreal Sinto tudo irreal Recordando tua expressão Volto a desejar Estas noites de calor Cheias de paixão Sufocada por um sonho e a saudade Busco um corpo para amar A distância diminui a ansiedade Uma noite de amor Posso me estimular com música e álcool Mas eu me excito mais se somos nossos Sinto tudo e real Se somos nós 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 É isso aí E a gente começa o programa agora falando de artes cênicas O Teatro Newton Filho promove no próximo mês de agosto O primeiro festival de monólogos O Newton Filho está aqui para nos dar detalhes dessa iniciativa Tudo bom, Newton? É o maior prazer estar aqui contigo nesta manhã E essa baita iniciativa aí não é coincidência, né? A gente sabe que no mês de agosto o teatro completa 27 anos Exatamente, 27 anos de monte de realizações Monte de ideias E trazendo talentos que estavam adormecidos Puxando para fora Então a gente procura sempre investir nisso Esse foi o maior objetivo da criação do teatro E aí a gente está agora com essa iniciativa De fazer essa primeira amostra internacional de monólogos A gente coloca a primeira com o sonho de ter a segunda, a terceira, a vigésima, a nona daí Bom, inicialmente aí são sete monólogos São sete monólogos É, que vem de São Paulo, da Argentina, do interior do estado Que muitas vezes não tem essas possibilidades de mostrar o trabalho aqui Então a gente está oportunizando isso E monólogo é uma arte muito complicada Porque o ator está sozinho em cena, né? E ele precisa dominar toda aquela cena e envolver o público Então é bem difícil de tu trabalhar sozinho Claro que por trás tu tem luz, tem som, tem uma série de elementos Mas esse processo de tu estar sozinho, de cara com o público Sem poder ter o auxílio de outros para te contracenar É uma arriscada grande e é muito lindo, né? Então a gente tem trabalhos Mirna, como ela é, começa, que é um do Everton Prandela Que vem lá de Caxias do Sul Depois tem o Mãos Jurides também Que é do Pedro Bloch, que também vem de Lajeado Que é um trabalho muito lindo esse trabalho Porque ele fez uma releitura desse espetáculo Onde ele coloca os questionamentos sobre o poder do homem sobre a mulher É o de Lajeado esse Esse é de Lajeado E a gente tem até um espetáculo da Argentina Da Argentina, exatamente Que é um espetáculo muito lindo do Nicolas Yanko Que traz o processo da espera, da luta E Mãos é um trabalho interessantíssimo Porque ele é basicamente corporal Então a gente tem coisas bem diversificadas Teatro de texto mesmo Comédias Tem humoristas gauchescos Então a gente procurou trazer pessoas de todos os níveis Que estão sozinha no palco São temáticas diversas mesmo São temáticas diversas Para a gente mostrar Até inclusive a gente estava comentando com o Maragato Que ele é humorista e tal E ele disse Mas o meu espetáculo é um monólogo? Ele disse para mim Eu disse Sim, é um monólogo Porque tu conta histórias Porque é muito diferente tu fazer piadas O humorista normalmente só faz piada E ele tem histórias para contar E são muito A mesma coisa como o Zurdo Bafagunes também Conta o Manual do Pobre Que é daqui de Porto Alegre Que é de Porto Alegre Então a gente tem Depois tem um espetáculo muito lindo Que vem lá de São Paulo Que é o Dama da Noite Que é um texto do Caio Fernando Abreu Então são coisas São dramas Comédias Humor Então ele é bem diversificado Eu acho que A gente está muito feliz De poder realizar esses 27 anos Com esses espetáculos O Nicolas também vai dar uma Esse que vem da Argentina Ele vai dar uma oficina Três dias também Na terça, quarta e quinta De trabalho corporal E a expressão A expressão corporal Do ator em cena Legal Newton Felizmente já está acabando O nosso tempo Passa muito rápido Mas só para lembrar para o público Começa dia 5 Vai até dia 20 Até o dia 20 de agosto Menos nas segundas-feiras Que não vai a vez Todos os outros dias da semana Tem o site Tem o site Exatamente O site para o pessoal Se informar bem Da programação É teatroniltonfilho.com.br 27 anos de comemoração Muito obrigado Por esse carinho De estar trazendo a gente Mais uma vez aqui Para divulgar o nosso trabalho Um abraço Só lembrando que o teatro Fica no bairro Menino Deus Na rua Grão Pará 179 Valeu Newton Muito obrigado Muito obrigado Boa tarde E até o dia 28 de julho É possível conferir Na Pinacoteca Do Instituto de Artes Da URGS Uma mostra coletiva De 14 artistas Que foi organizada Pelo programa de pós-graduação Em Artes Visuais Do Instituto A mostra curucu no parquê Teve como ponto de partida Uma disciplina Da pós-graduação Em Poéticas Visuais Do Instituto de Artes Da URGS Apesar de as aulas Serem sobre audiovisual A exposição Não traz apenas vídeos Mas também fotografias Desenhos Objetos Instalações E performances Um dos objetivos É justamente mostrar De que maneira O audiovisual Pode estar presente Em outras manifestações Artísticas Além disto Algumas das referências Da mostra São o surrealismo E o dadaísmo A gente pode encontrar Referências também Mais recentes Assim Tem algumas imagens Que falam muito De um futuro De um futuro Um futuro Não necessariamente Utópico Mas um futuro Distópico A gente pode pensar Nas borboletas Viciadas Do Denis Rodrigues Ou então No trabalho Da Diana Chopel Que tem essa ideia De uma natureza Que na verdade Ela está inventando Ela não existe Exatamente dessa forma E assim Em várias outras peças A mostra fica aberta A visitação Desta segunda-feira Até o dia 28 de julho De segunda a sexta Das 10 da manhã Às 6 da tarde Na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo Que fica no Instituto De Artes da URGS Na rua Senhor dos Passos 248 E o nome da mostra Curucu no Parquê Não entendeu? Pois é Um dos sentidos do nome É justamente Não fazer sentido É um jogo surrealista Claro que todos Adoramos do Champ E a gente está discutindo 100 anos da fonte Esse ano Mas é um jogo Dada isso De jogo de palavras Então várias pessoas Juntaram O grupo se juntou No primeiro dia Jogou palavras No papel No parquê A gente estava sentado Nesse espaço Que tem parquê Então uma das palavras Foi o parquê E Curucu é um monstro Mitológico do Amazonas Os filmes dos anos 50 Que foram feitos Os Estados Unidos Então assim Não é para ter nada a ver Mas tem uma ligação Pode ser Então tem um pouco De cada coisa É meio monstruoso É meio teratônico Aquela coisa que não é Exatamente bonita Nem elegante Mas ela tem Um certo estranhamento E antes da gente Fazer um breve intervalo Fica aí uma dica E prossegue até o dia 30 Deste mês A exposição Nações e Artes Feira Internacional De Artesanato E Decoração No Canoas Shopping O acesso É gratuito E a gente já volta Estamos de volta E para falar de literatura Hoje a partir das 7 da noite Tem o lançamento Concessão de autógrafos Do livro Amor Fate Reunindo poesias De Júlio César Kunz No Moinhos Shopping Aqui na capital E ele é o nosso convidado Hoje Olá, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Tudo bom Júlio, essa obra É uma coletânea De poesias tuas, né? Sim É uma coletânea De poemas Que escrevi ao longo De alguns anos Mas essa coletânea Não é por nada Tem um fio condutor Que liga esses poemas E alguns foram escritos Justamente para o livro Para amarrar um pouco melhor Os poemas entre si Bom, e há quanto tempo Já tu está na literatura Já? E na poesia, essencialmente? Bom, esse é meu primeiro livro Mas escrevo Desde que sei escrever, basicamente Bom, vamos começar falando A gente sabe aí Que é uma coletânea Tem uma diversidade de temas Mas chama muito a atenção As referências que tu faz A Nietzsche, né? Começando pelo título Amorfate Explica assim para o público Entender o porquê desse nome O que tem a ver com Nietzsche Amorfate é uma expressão latina Os romanos já usavam E significa amor ao destino O Nietzsche retoma Esse dito popular E dá um significado muito próprio Que é a aceitação integral da vida Mas mais do que uma mera aceitação Sem força Mas uma aceitação com amor Com iniciativa, né? Com muita energia E esse amor à vida É a energia que nos move a tudo É um pouco uma volta ao eros grego Esse amor, né? Esse amor como energia Olha aí E tu tem mais alguma influência Assim que sobressai bastante nessa obra Que tu queira destacar também Em termos de referências poéticas Propriamente Eu sou um leitor de Neruda Então temáticas cotidianas aparecem aí Tentando dar mais musicalidade Do que o foco na rima Propriamente E alguma coisa de Bukowski Inclusive tem referência direta A Bukowski Então o amor no Bukowski É bem diferente também A gente sabe Como é que ele trata o amor, né? Pois é É justamente Quando se fala em amor Normalmente as pessoas pensam em amor romântico Mas o amor é muito mais que isso Com certeza Não só para os gregos Mas para nós hoje ainda E é um pouco disso Que eu tento tratar no livro Inclusive com temáticas um pouco mais espinhosas Como a morte, perdas e tudo mais E tudo isso com uma aceitação amorosa Permeia todas as relações, né? O amor Mas tu trata então de outras temáticas aí Como tu disse agora, a morte Também tem experiências intrapessoais tuas aí? Tem mais alguma que tu destaca na obra? Os nomes Eu faço um jogo com diversos nomes Nomes revelados Camuflados Desvelados Então essa brincadeira com a sonoridade E com os significados que os nomes têm Quando a gente coloca em pessoas Ou em experiências Também é abordada aí na obra De uma maneira poética Perfeito Vamos lembrar então Que o lançamento com sessão de autógrafos Ocorre na Livraria Saraiva do Manhus Shopping Tu também vai fazer na Serra Gaúcha, né? Em outros dias Amanhã em Flores da Cunha E na próxima segunda-feira em Bento Gonçalves Perfeito Então fica aí o convite para o público A gente agradece muito Deseja muito sucesso nos teus lançamentos aí Pelo Estado Obrigado, obrigado pela oportunidade A gente que agradece Bom, a gente agora Depois de conversar aqui com o Júlio Vamos de mais música, né? Com a Angélica Rizzi e Tony De Luca Por favor Com a Angélica Rizzi e Tony De Luca Com a Angélica Rizzi e Tony De Luca Eu gosto de café Você só bebe chá Eu gosto de cantar Você é da mesa do bar Eu gosto das estrelas E do azul do céu Você de poesia Que eu escrevo no papel E se um dia mudar A festa vai terminar Nossa união é noite e dia Céu e mar Eu sou Maria Você é João Eu sou o verso Você é a canção Eu sou Maria Você é João Eu sou o verso Você é a canção Você é o ensaio Eu limpo a casa E começo a cantar Se escrevo poesia É pra comer Com o jantar A música É a nossa curtição Amor é muito mais Que cama em mesa Em fogão Você pega o golelão Eu fico faceira Pra tocar Eu canto o verso Com o pimenta No refrão Eu sou Maria Você é João Você é João Eu sou o verso Você é a canção Eu sou Maria Você é João Você é João Eu sou o verso Você é a canção Uh Gotta Eu gosto de mar Você é um caipirinha Em xadrez Eu sou toda sua Você é futebol Televisão Eu te espero Pra jantar Você só quer meu lá Eu quero casar João, quero aliança e uma canção Eu sou Maria, você é João, você é João Eu sou o verso, você é a canção Eu sou Maria, você é João, você é João Eu sou o verso, você é a canção É isso aí, Angélica Riz é a atração do musical Évora Dessa quarta-feira, ao meio de 30, no foieiro do Teatro São Pedro Ela que estará acompanhada pelo músico Tony De Luca, o violão Tudo bom, pessoal? Tudo bem Bom, vamos começar falando desse novo álbum, Se Somos Nós Que foi lançado em dezembro do ano passado Isso, em dezembro do ano passado É uma canção que é uma versão da música Pronta Entrega Que é uma banda argentina chamada Vírus E daí ganhou essa versão, Se Somos Nós Foi um desafio, foi muito bacana também ao mesmo tempo Fazer essa versão, que tem produção musical do Tony De Luca Co-produção do Guto Vila Nova também, né? Já está nas plataformas digitais Já está pela GRV, a distribuição digital E também o disco físico no site da Livraria Cultura E eu vou estar autografando também, né? Amanhã, no Foi Ar Nobre, do Teatro São Pedro Esse novo disco, é meu terceiro disco E foi muito bom fazer esse disco E por onde é que tu já passou já com esse álbum aí? Quais são os locais? Olha, a gente já foi pra Bento, né? Já fez na Livraria Cultura Eu fui também pra divulgar esse disco em Buenos Aires, né? Estive na cidade onde o Federico Moura Que é um dos compositores dessa música, viveu Estive passando pelas ruas onde ele também andou Pela rua onde tinha a casa dele também Então foi muito bacana conhecer um pouco dessa história dele, né? E da banda também Andei pelo bairro onde ele morou Que é a Santelmo, lá em Buenos Aires Olha só, que legal Então foi muito bom fazer esse reconhecimento, sabe? Dei uma lida na miografia também da banda Então foi muito legal, assim Como eu também como jornalista, como escritora Que uso também muito essa ferramenta da pesquisa Pra compor esse disco, né? Tanto a inspiração Eu também acabei usando também muito, né? Do estudo, assim, da leitura E foi, assim, muito legal Eu me sinto muito feliz por esse trabalho Né, Tony? Foi um... Queria que o Tony também falasse um pouco Vamos deixar o Tony falar um pouquinho Que ele produz Vamos falar, então Foi uma alegria poder fazer esse trabalho com a Angélica Que é um grande talento É um novo talento da música, né? Da música aqui, Gaúcha E eu tive a alegria de ser o produtor Então quando a gente tem um grande talento em mãos Fica mais fácil, né? A gente fazer a produção do disco Os arranjos e tudo mais Legal Bom, Angélica O que dá pra adiantar do set list, então, pra gente? Olha, tem essa canção, né? Que é a música de trabalho Que levou o nome do disco Tem também a Seven Days in Nicaragua Que é uma música que tem uma temática literária Por quê? Porque me inspirou o movimento de contracultura beat, né? Principalmente o Jack Rewaak, o Gregory Corso, o Allen Ginsberg Isso, na época também eu escrevi essa música Quando eu lancei o meu livro de contos Clube dos Solitários Que tem essa temática, né? Bitnik, assim, desse encontro Dessa busca, né? Então é uma homenagem, assim, pra eles Que também me inspiraram muito, assim Na minha literatura, na minha música Na minha composição, enfim Muito legal No meu trabalho como artista, né? Que trabalha com... Que eu sempre gosto de dizer Que eu trabalho com arte das palavras, né? Tanto na literatura quanto na música Tu retoma também um pouquinho o teu primeiro álbum, né? Sim, também o Águas de Chuva Né? Também tem algumas canções E também do Angélica Rizzi, a italiana Que é uma homenagem que eu faço Os meus antepassados, né? Principalmente ao meu bisnono Meu bisavô Que veio de Trento, do norte da Itália Cornélio Rizzi Com 12 anos Se ele não tivesse vindo Eu não estaria aqui hoje Pra contar a minha história Pra apresentar o meu trabalho Então vai ser bem bacana, assim Poder mostrar todos esses trabalhos Ao longo de mais de 10 anos, né? De carreira, assim Musical como compositora Como cantora E também como uma... Artista independente também, né? Que vai levando o seu trabalho, assim E cada vez mais Com o tempo e com a maturidade A gente vai tendo mais prazer ainda De ter essa interatividade, né? Tony, com o público, assim De trocar, de passar uma mensagem Sabe? Não só de um mero entretenimento Então isso pra mim é muito importante, sabe? Essa troca A entrada pro show, então Amanhã é gratuita O CD vai estar à venda no local, né, gente? Qual é o site pra gente finalizar, então O local pro pessoal buscar o teu trabalho? Olha, www.angelicarrise.com Eu também tô nas redes sociais Arroba Angelica Rizzi, né? Meu Twitter E também no Facebook Se colocar Angelica Rizzi Cantora Estão todas as informações lá Rizzi com dois Z Rizzi S, isso mesmo Rizzi S, isso, Rizzi Está ótimo Bom, a gente encerra, então Essa edição Com um pouco mais de música Aqui da Angelica pro pessoal E a gente volta amanhã Agradeço muito estar aqui Agradeço o convite Por favor Então, Seven Days em Nicarágua 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 Tristezas, Tristezas, Dr. Saks, Mexico Seven Days em Nicarágua 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 Bossa Nova Hollywood Hollywood Caso Lanca On the roads Beach Hotel Reality São São Luís All em Nicarágua Benzedrino Seven Days em Nicarágua Seven Days em Nicarágua